Galera, após o lançamento de Sonic 2, o filme, nos cinemas, no dia 5 de maio, foram divulgadas as artes conceituais. E é claro que eu vou comentar sobre cada uma delas. E também falarei de uma outra notícia. Então, bora lá para mais um Vest News! Salve, galera! Eu sou o Playzox e sejam bem-vindos ao meu canal. E, galera, é o seguinte, minha gente. A primeira notícia é sobre o novo recorde do sucesso de Sonic 2, o filme, onde ele alcançou, até o momento, 349 milhões de dólares, fazendo com que Sonic 2 superasse Sonic o filme. E ele ainda segue nos cinemas com previsão para lançamento em Blu-ray, que será em julho, porém, sem data definida. Mas e aí, galera? Qual será a bilheteria final de Sonic 2, o filme? Porque, de acordo com cálculos, Sonic 2 pode fechar nos quase 400 milhões de dólares. E, até o momento, ele é a maior bilheteria de um filme relacionado a games. Será mesmo que ele pode chegar nos 400 milhões de dólares? Então, deixa sua opinião aí embaixo nos comentários e bora para a segunda e última notícia! A segunda e última notícia é sobre a divulgação das artes conceituais de Sonic 2, o filme, que foram enviadas por Jeff Fowler, diretor dos dois filmes do Sonic, em seu Twitter. Vamos analisar cada imagem. A primeira imagem mostra o Eggman de Jim Carrey ao lado dos seus vários badniks com uma roupa um pouco diferente daquela roupa que foi apresentada no filme. E ela lembra um pouco da roupa do Eggman dos games, de certa forma. A segunda imagem mostra a Sonic na perseguição da Ice Capzone com Tails e Knuckles envolvidos. E mostra uma ação bem mais tensa, como vimos no filme. A terceira imagem mostra o quão gigantesco é a Labirint Zone, tão grande que o Sonic fica bem pequeno na imagem. O cenário está bem bonito, por sinal, e que lembra bastante do cenário apresentado nos jogos, incluindo o rosto da coruja, que também está presente na imagem. E que também está presente na Labirint Zone. E abaixo da Labirint Zone tem muita lava. Será que tinha mais coisas embaixo? Bom, quem sabe. E na quarta e última imagem, podemos ver o quão gigante é o Death Egg Robot. Porém, ele estava com uma cor bem preta devido ao uso da Esmeralda Mestre. Também podemos ver jatos militares que possivelmente sejam da Gun. E para encerrar, tem uma coisa que chama muita atenção. Basicamente, se formos olhar o tornado do Tails, podemos ver o nome do Sonic escrito nela. Ou seja, inicialmente, o tornado era para ser do Sonic. Talvez tenha alguma cena que possivelmente foi deletada, ou talvez nem tenha sido criada, mas que é uma cena que mostra o Tails encontrando o tornado do Sonic. Mas qual será a resposta para isso? Será que o Sonic realmente tinha um tornado, como era nos games? O que acharam das artes conceituais? Então, deixa sua opinião aí embaixo nos comentários. E bora debater, beleza? Bom, galera, esse foi mais um Fast News. Se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho. O primeiro link vai levar vocês direto para a página da Sonic Universe. Que é uma página onde temos mais de mil membros. E lá, falamos de tudo sobre o Universo Sonic. Seja quadrinhos, filmes, teorias malucas. Tudo que vocês imaginarem do Universo Sonic tem lá. E é isso aí, galera. Eu sou o Playzerox. E até o próximo Fast News. E fui, é! Eu sou o Playzerox.